Olha lá, abrindo Bloodtrap Land pra jogar com o bicho. Ai, caralho. Isso aí, eu ouvi som alto pra caralho. Ah, eu tenho que botar meu CD key, peraí. Sério? Ah, não. Eu tenho que colocar meu CD key também. Pera, porque tem dois eu. Tá, tu entrou, tu entrou, tu entrou. Que merda. Caralho. O cara joga muito pouco, cara. Ah, cortei. O cara joga muito pouco, amigo. Que isso, cara. Começou a jogar muito. Que? Que? Ai. Ah! Eu me emocionei um pouquinho. Eu me emocionei um pouquinho demais com o momento ali, calma. Nossa, que filha de uma puta. Não, porra! Ai, meu Deus. Nossa, o cara joga. O cara joga muito. Boa, 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 boa. O cara joga muito, cara. Como é que é? Ah, eu jogo muito, falou. Desculpa, cara. Ah, mano. Vai pro lado ali, cara. Não! Não! Que? Nossa! Essa filha da puta. Que isso uesley entrou? Tio cumprido, mano. Matei o Wesley! E esse, hein? E esse? Vou ensinar, como é que faz. Tá vendo! Ensina pra... Ô cara, eu pulo brocha desses micromerdas. Que raiva, cara. Nossa, como é que passa nisso É assim, é assim Falou Fala pro Bife que ele tem cara de cracudo Obrigado O Witch 2 é ninguém, tá, gente O Witch 2 foi um erro Não tô nem falando do filme Nossa Boa, boa, parabéns Aqui, ó Eu tô confuso, eu tô confuso Agora vou te ensinar, agora vou te ensinar Te ensinei, te ensinei Uh, uh Tô desesperando, mano Ontem eu desesperei, eu comecei a jogar muito do nada Fiquei assustado É hoje, porra Boa, caralho, boa Que isso, que isso Que isso, que isso Não Na moral, vou passar desconexo só reto Se liga só Nossa, ainda vou ganhar agora, se liga só Ai, que se foda Ganhei, toma Eu sumi, eu buguei, eu fui pra fora do mapa Tu vai ficar aí mesmo Tu vai morrer Você tá com a saída em passado aí, cara Ai, ó Caralho, tá pico aí Caralho, cara Eu não quero mais Eu não sei Esse jogo na verdade é muito fácil É só tu, tipo, tu ser, tipo, muito bom, tá ligado Nossa, cara, como é que eu acertei aquele timing aquela primeira vez? Caralho Nossa, eu dei de cabeça na minha serra, cara Como? Qual eu? Tá, Wesley, pula agora Agora Aí, agora sobe Ai Ai Não Tá, eu tô confiante que o Wesley vai conseguir, cara Não, Wesley vai muito conseguir Calma aí Vai Ah, Wesley 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 Olha isso aí Olha pelo boost Haha, gamers Oh Hahaha Eu fui catinho, mano Eu tenho medo Tá, 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 calma Tá, tá Se liga Tá, é isso aí mesmo É isso aí mesmo É isso aí mesmo Isso, isso aí Agora tu espera ele passar Ó, ele vai subir Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Porra Que primeira Calma, calma Vou ter que meter o oh my god Momento oh my god Oh my god Oh my god Nossa, eu tô vivo ainda Eu tô vivo ainda Sei lá como Mas eu tô vivo ainda Sei lá como Mas eu tô vivo ainda Tá Eu atingi o orgasmo Nossa, eu virei pro Eu virei pro Foda-se Ah, ah, ah Essa aí é mais fácil, tá Mano, não é possível Eu passei tudo E morri Ah O Ele me desconcertou Ele falou Tá Que isso Loucura Loucura Ok, ratinho Pelo amor de Deus Mas me deixa Pôr Mas eu já sei que ele mandou jogar isso aqui Opa Mas agora que eu faço Mas que ele mandou jogar isso aqui Vai tomar no cu Mas eu não vou conseguir Mas eu já sou milionário Eu não tenho que jogar isso aqui Eu não vou Calma, não vou conseguir Ah, vai bater Palou me matou Tá lá, porra Tá, pera Isso aqui Isso é fake Isso é fake Você me matou, soletrando Opa Você me matou, soletrando Que isso? Eu passei Sabe o que eu fiz? Eu usei a trick de pular na diagonal Porque na diagonal A maioria dos jogos não conserta A porra do speed O speed fica 1.01 E aí fica um pouquinho mais rápido Aí você consegue Esse game é o inverso do setembro amarelo Ela falou que esse game é o inverso do setembro amarelo Ahá Tá feliz? Tu tá feliz com isso? Esse game é o inverso do setembro amarelo E aí Ahá O cara caiu na mesma coisa que o bife, cara Eu não quero mais jogar, velho Tô chateado já, mano É sobre isso que se trata esse jogo, cara É sobre não querer jogar ele mais Já vou até me agachar que eu já sei que as coisas aqui não são boas, né Que isso tu vai ganhar? Por que tu falou? Eu vou embora Fui buscar uma copa de refrigerante mais gostoso do mundo agora na Antártica O sabor brasileiro Ah, não Isso é da Dolly Oh Oh Que isso? Que isso? Toguei 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 Que isso? Toguei Vai lá, Wesley Vem cá Ah Não, não é isso não Vai, vai Eu vou pular, tu pula 1, 2, 3 e vem Que? Wesley Chega dessa porra Chega dessa porra Chega dessa porra Cansei, cansei, cansei Ganhei, zerei, zerei a porra do game Ai, meu Deus Eu tava indo tão bem e tão foda E tão astronomicamente pica Leandro, vai Porra, acabou, cara Vai, 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 vai É hoje, Bife É hoje, Bife Bife, por favor Bife, por favor Preste atenção nos seus arredores, man Meu Deus Agora, agora, agora Não Não, man Nossa, é hoje Bife, Bife Bife Não, Bife, não Bife, não Não, Bife Como, 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 como Hã? Ih Ah Até onde que eu tô seguro? Ai, que dor na minha bexiga Meu Nossa, eu joguei o fino do fino do funny no fino do funny no... Ah Deus Que puta que pariu Hoje não dá mais Hoje não dá mais Agora é hoje É hoje, porra Meu Deus Sai, sai todo mundo Sai todo mundo Sai todo mundo Que eu tô maluco Atenção Gente Passa, por favor Agora eu vou jogar bem Agora pra caralho Aqui, ó Ai, meu Deus Hã? Ué? Tu tá empurrando um fundo Ai, eu não quero mais Tu tá preso aí? Yes Uh Uh Vai, por favor Por favor, temos duas chances Duas chances Wesley 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 Pelo Brasil Espera ela vir e jogar de novo Vai, hein Meu OU Não Wesley Wesley Por que que tu parou É Por que que tu parou É Leandro Le... Cara Ai, meu Deus Calma, calma, calma Só mais um Tá, vai Vai mais um Isso Ó, claro Você me veio shoot down Não, não O cara deu out F4 O VENUS Surgiu Tão De repente De outra Vendente Ela veio VENUS Aguenta Volta A DENTICITADO E Eu